É um, mas também, ó, uma, aí você guardar a moldura, é assim, tá gente, ó, assim o pé, opa, duas, aqui, ó, tá, é assim que se guarda, tá, três, e quatro. Qual é o trabalho que se tem pra fazer uma moldura? Fala pra mim. Então, vale muito a pena, e eu tenho muito orgulho de estar nessa empresa, fazendo parte dessa família chamada Atacadum das Formas, e quando eu peço pra você se inscrever no canal, é porque vale muito a pena, porque esse canal, ele inova todo santo dia modelos novos pra você. Nesse vídeo de hoje é um vídeo bem especial, porque eu sei que esse vídeo vai abençoar muitas pessoas aí no Brasil afora e no mundo afora, né, e pensando nisso, o Atacadum das Formas sempre tá inovando e trazendo novidade aí no mundo do 3D, né, e também nas molduras. Vocês que acompanham o Atacadum das Formas, sabem que a gente já tem, né, formas de um metro, essa aqui tem um metro por 10 centímetros, tá, essa daqui é a peito de pombo, e ela é nesse formato. Como é que ela funciona, tá, gente? Você sempre vai colocar ela numa mesa plana, vai encher aqui de gesso, e simplesmente você vai passar uma madeirinha, ou se não, uma peça em plástico desse jeito, e passar pra um lado e pro outro, ok? Isso é normal, no mercado já tem, e pra desinformar, você vira ela aqui e vai desmoldando. Porém, tem alguns clientes que tão passando um apuro legal a desinformar e me retorna no WhatsApp ou na fábrica e fala, Danilo, eu tô quebrando muito, tem como você me dar uma assistência, né, eu vou te dar uma assistência, uma assessoria, e posso tá te passando um passo a passo, como é que se faz direitinho, tá? Então, eu tenho essa forma aqui normal, mas também, eu sempre inovando, né, trazendo sempre modelos novos, sempre inovando aí o mundo do 3D, eu agora inventei algo totalmente diferente, e algo que você que é lojista, você que é fabricante de moldura, olha esse vídeo, porque esse vídeo é pra você, beleza? Esse vídeo foi feito pra você, por quê? Porque desse jeito aqui, casa de gesso, loja que fabrica molduras, você que tá aí no mundo do 3D ou no mundo do gesso e quer ganhar dinheiro fabricando as molduras pra você tá colocando no, instalando nos seus clientes, tá aqui uma maneira bem simples e muito fácil de você fazer isso, tá? Essa forma foi lançada essa semana, tá? No Atacadão das Formas, e olha como ela é feita, ok? Ela não tem essa borda aqui, ela simplesmente é de fora a fora, por quê? Eu vou te ensinar, então fica aí, senta na cadeira e vem aqui com essa aula aqui que é gratuita pra você fazer isso aí da maneira correta e do jeito certo, e você vai ver que eu sempre tô trazendo novidade, e aí você vai ver que eu tenho razão, beleza? Então essa forma aqui, ela tem 97 centímetros, tá? Daqui até aqui, porém, a borda, né? Passa, então a caixa fica mais de um metro, pra você ter noção, olha o tamanho dessa forma, beleza? Essa forma aqui, tá? Ela é a moldura, tá? De escadinha, ela vai 1, 2, 3, 4 molduras, ok? E vou ensinar a vocês como é simples. Simplesmente, você vai colocar ela numa mesa planha, ok? Pode ver que ela tá retinha, porém, se você colocar o gesso aqui, automaticamente aqui no meio ela pode vir afundar um pouco, ok? Descer. Então pra isso não acontecer, lá no site tá escrito que precisa colocar uma base, né? Apoia ela. Você pode colocar qualquer apoio aqui embaixo e simplesmente ela vai ficar reta. O que que você vai fazer? Você vai colocar o gesso aqui, né, no meio e você vai espalhando com a mão, com a própria mão. Ah, Danilo, mas se aqui do lado ou do outro cair, é normal, tá? O normal é que você vem arrastando o gesso pra cá e o normal é pra cá, ok? Ah, Danilo, mas se cair eu vou perder? Se você não quiser, é simplesmente você pode pegar aqui um outro pedaço desse aqui, coloca aqui e você vem afastando até chegar aqui, beleza? Chega aqui e afasta até aqui. Opa, vou aqui, afasta aqui e aqui. Na hora que o gesso estiver quase duro, você simplesmente você afasta e afasta. Endureceu, pega aqui uma madeira ou esse pedaço aqui, se vocês quiserem eu posso mandar, você vai e corta aqui e corta aqui, ok? Pronto, tá feita a peça. Essa peça aqui, ela fica desse jeito aqui, ó. Tá vendo, ó? Olha essa peça, olha o brilho. Qual é a fundição que vai conseguir fazer esse brilho aqui e com a perfeição que essa moldura tem? Não tem como. Eu sou fundidor, eu fui dono de loja, fui fundidor, eu fui obrigado a aprender a fazer essas molduras no carrinho. E, cara, dá um trabalho tremendo. Quando chega lá no final, gasta gesso demais. Quantas e quantas caçamba eu não tive que pagar e jogar dinheiro fora, que era entulho de gesso. Né? Gesso você sabe que não pode jogar em qualquer lugar. E aí fica mais caro. Então, se eu tivesse, né, uma empresa que fabricasse isso automaticamente, do jeito que essa moldura aqui, ela é bem vendida, eu compraria quatro. Quatro molduras, quatro formas dessa aqui, eu compraria. Por quê? Com quatro formas dessa, eu faço muita, muita moldurinha dessa em um dia só e com a perfeição que só essa forma daria. Tá vendo, ó? Sem risco, bem brilhoso e um acabamento excelente. Depois que você coloca, né, depois que você acaba ela aqui, ela fica desse jeito. Eu vou pegar aqui, ó, e vou ensinar vocês também até guardar as formas. E tanto eu fabricar forma, que eu sou fabricante, né, eu falo só forma, forma, forma. Mas não é forma, é moldura. Né, moldura? Então, ó, essa aqui foi feita aqui também, tá? Tá aqui. Essa daqui também foi feita, tá aqui, ok? E essa daqui também foi feita. E me dá um desconto que eu tenho uma mãozinha pesada e acabei quebrando. E eu não fiz outra porque eu tenho um dia muito corrido, tá? Tirei essas horas aqui, essa horinha pra fazer esse vídeo, pra ensinar vocês, beleza? Então, ó, não vou forçar aqui pra também não quebrar, beleza? Mas assim, pra ensinar vocês, ó, tá feita aqui a peça, afastou pra um lado, afastou pro outro, cortou aqui, cortou aqui, repercutindo, né? Tem que girar aqui pra vocês verem. Virou aqui, cortou aqui, cortou aqui, tá feita a moldura. Olha, o gasto de gesso aqui é muito mínimo, tá? Eu vou colocar aqui o vídeo como é que eu fiz à noite também, pra vocês verem. É, meu, muito mínimo, tá? E o custo aqui, o gasto que se tem em fazer quatro moldurinhas, cara, nem se brinca, nem se fala como é pequeno isso aqui, tá? Porque uma moldura dessa é três reais, tá? Aqui em São Bernardo do Campo é três reais. Três, seis, nove, doze reais. A cada vinte minutos eu ganharia doze reais, tira do custo, é muito mínimo. Daria aí mais ou menos nove reais de lucro. Isso se você vendesse a peça. Agora, se você instalar, já muda da água pro vinho. Uma moldura dessa instalada, só em colar no teto de um cliente, ela tá em torno de quinze reais. Então, de quinze pra trinta e pularia pra sessenta. As quatro daria sessenta reais e você só instalar as quatro no teto, beleza? Então, é um bom negócio. Dá pra se ganhar um dinheiro legal, beleza? Por isso que eu tô aqui, pra ensinar vocês a ganhar dinheiro da maneira correta e, cara, sim, de um jeito muito simples, porque eu já vivi muito disso. Eu já dei uma criação muito boa pra minha família com isso aqui, tá? Então, pega a dica. Beleza, fez a moldura, o que a gente vai fazer pra desinformar? Presta atenção, ó, pra um lado, opa, pro outro, pra um lado e pro outro. Ah, não quero desse lado aí. Pode ser pra esse, pode ser pra esse, e pode ser pra esse, e pode ser pra esse. Qual que é o lado que você quer tirar? Fala, mim. Qual que é o lado? Qualquer um é um, mas também, ó, uma. Aí você guardar a moldura, é assim, tá, gente, ó, assim o pé. Opa! Duas. Aqui, ó. É assim que se guarda, tá? Um, dois, três, e quatro. Qual é o trabalho que se tem pra fazer uma moldura? Fala pra mim. Então, vale muito a pena, e eu tenho muito orgulho de estar nessa empresa, fazendo parte dessa família chamada Atacadum das Formas. E quando eu peço pra você se inscrever no canal, é porque vale muito a pena, porque esse canal, ele inova todo santo dia modelos novos pra você. Onde é que você vai achar uma forma dessa? Fala pra mim. Só no Atacadum das Formas. Então, segue o canal e dá esse like, porque, cara, isso aqui, eu passei um feriado todinho fabricando essa forma aqui, especialmente pra você. Então, vale o like, vale aí você compartilhar com seus amigos o que precisa, beleza? Então, tá aqui, ó. Pronto. É assim que você vai guardar, beleza? Então, de quatro em quatro, você coloca aqui, ó, ok? Deixa elas todas retinhas, pega uma linha, um barbante, pega aqui e amarra aqui, ó, desse lado, amarra desse lado aqui, e simplesmente... Opa, vou ganhar meu dinheiro. Certo? Ó, quando você já tá no ramo, é muito simples, ó, de um lado e pro outro. Meu, eu posso pular a cambalhota, eu posso subir a escada, posso descer, posso ir, posso vir, e ó, não quebra, tá vendo? Ó, não tá a quebrar, porque eu já tenho o jeito. E você também vai pegar o jeito, se você se inscrever no canal, beleza? Então, tá aqui, ó, beleza? Então, essa é a primeira forma que eu tenho, tá? Eu vou te mostrar, ó, a outra. Essa daqui é a escadinha, ok? E vou falar pra você, cara, passei o feriado inteiro fabricando ela pra você, então vai lá, compra, que vale a pena. E eu quero ver você depois mandando mensagem lá na tua casa, na sua forma, eu falo, Danilo, acreditei no que você falou e deu certo, e ó, tô ganhando minha renda extra aí, Tô ganhando aí, é um dinheiro legal, e tô mantendo a minha família, beleza? Agora, essa daqui é algo que também é uma forma muito, mas muito show de bola, que é a famosa quatrinha. Olha essa linda forma aqui, e ela faz cinco! Ela faz uma, duas, três, quatro, cinco, de uma vez só. Cinco metros pra você ganhar dinheiro aí brincando. Essa peça aqui, além de ser uma moldura dificílima de se achar, porque você não vai fazer, nem o terceiro faz isso no carrinho, você vai ser obrigado a comprar essa forma. E ela não vende no mercado mais, tá? Então essa forma é exclusiva do Atacanã das Formas, e eu fiz ela com o nosso amigo Geninho da Gesso Mundial, aonde esse camarada me ajudou bastante no começo, quando eu comecei, e ele me pediu isso, e eu não tive como dizer não. Então eu fui lá e fiz essa forma aqui pra ele, ele tá muito feliz com ela, tem até um vídeo passado que eu fiz lá na empresa dele, tá? E essa forma, essa daqui, ó, como eu te falei, né, eu tenho uma mãozinha pesada, e vai pra um lado, vai pra um outro, vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá, e ó, vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá, e pra lá, pra cá, pra cá, pra lá, pra lá, pra cá, e ela vai se quebrando, né, ó, e você vê, ó, ela não quebra, ela não quebra. Aí eu fico só brincando, chega uma hora que ela toque e quebra. Então, ó, ó, ui, ui, a minha menina tá do meu lado, tá aí, né, ó, ó, vendo, ó? Eu fico brincando com o gesso, ó, eu brinco com o gesso, tá vendo? Eu brinco, tá vendo, ó, sabe aquele, já, 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 pronto, eu fico brincando. Mas por quê? Porque eu já tenho um jeito de fabricar ela, né, eu fabriquei ela, e, cara, eu ganhei, eu olhando assim pra essa moldura, eu lembro que eu ganhei muito dinheiro em estar instalando essas molduras, né, e é por isso que eu quero passar pra você gratuitamente, sem custo nenhum, em dizer que dá sim pra você ganhar dinheiro na sua casa. Algo que fazer 80 metros de moldura pra um gesso, numa casa, é brincando, é assim, ó, brincando. E quando eu fui lá na casa de gesso hoje e perguntei pros meninos quanto é que eles instalavam um metro de moldura que aqui na minha casa tem dela, os meninos falaram pra mim, 15 reais, e eu, caramba, 15 vezes 80? É uma grana, hein, diário, e eu fazia isso todo dia, porém eu comprava com eles. Mas se eu tivesse essa forma, eu simplesmente passava o final de semana inteiro, fazia ali umas 200, 300 plaquinhas dessas daqui, moldura, deixaria instalado e ia vender pro meu cliente a semana inteira, né, então eu ganharia muita grana. E hoje eu tenho a oportunidade de abençoar mais e mais pessoas como você, beleza? Então é por isso que, como eu falei, eu sou muito feliz em estar nessa família e trazendo toda santa semana, trazendo novidade aí pra vocês, e eu acredito que nada mais justo do que se você não for inscrito. Peço de novo, se inscreva porque vai valer a pena, beleza? Dá o joinha e compartilha que você vai me ajudar bastante com isso. E essa forma é da mesma coisa, do mesmo jeito, tá? Ela é aberta de um lado, aberta do outro, porém, ela não é passada, reta, com essa madeirinha aqui, porque se você fizer isso, você não vai tirar ela, tá? Se fizer assim, ela vai passar direto e não vai fazer. Então ela tem uma artimanha. Eu vou deixar assim pra ver se a câmera pega você. Pega pra vocês verem. Vou deixar esse pedacinho aqui que eu trouxe, no lugar correto que é aqui, tá vendo? Trai! Então beleza, é a mesma coisa, você vai colocar aqui o gesso, tá? Se você quiser economizar, você coloca algo, passa o gesso aqui, passa o gesso aqui, e você vai fazer na sua casa, tá? Que eu não vendo isso, eu fiz só pra demonstração. Então, você pode pegar uma chapa de ferro, né, fininha, e fazer esse tipo de corte aqui, ó. Tá meio torto, eu sou meio, né, tá meio torto, mas é pra fazer bem certinho, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, ok? E aí você vai fazer o quê? Se vocês quiserem, na hora da compra, no site, coloca lá escrito, eu quero um pedaço do CPA, que eu mando um pedaço e você só corta, beleza? Mas eu só mando se você pedir, se você não pedir, não vou mandar, ok? Então, ó, aqui, você simplesmente, depois que a peça estiver cheia, você vai pegar aqui, ó, ok, ó? Aqui, ó, de um lado, e do, ou, opa, fica aqui, do, opa, fica aqui. E aqui, ó, tá vendo? Pra um lado, e pro outro, pra um lado, e pro outro. Cara, não tem dificuldade nenhuma, nem uma, ó, nenhuma. Ó, passou pra cá, passou pra cá, passou pra cá, e já era. Então, a passada que eu tô fazendo é só pra vocês verem, mas isso é muito simples, ó, é uma, duas, e três. Mas, cortou de um lado, cortou de outro, e tirou. Cara, sem trabalho nenhum. Então, essa forma aqui é a chamada quadrinha, tá? Ela tem um metro de altura. Agora, sobre preço, você pode ter certeza que uma forma dessa aqui tá baratérrima, e dá pra você ganhar, assim, ó, no pulo, esse dinheiro aí, em um primeiro, o primeiro serviço que você tiver, com certeza você pagará isso aqui, e o frete, e isso aqui vai virar a vida inteira. Porque, cara, você não vai ter trabalho nenhum, nenhum esforço de você estar trabalhando com esse tipo de ferramenta. E o conselho que eu lhe dou, se você realmente quer ganhar dinheiro com essas formas aqui, é muito simples. Uma só não vai te fazer muita diferença. Vai ter um começo. Mas o correto é que você me compre ali, no mínimo, umas quatro, cinco dessa aqui, numa porrada só, e aí sim você vai colocar em uma mesa grande, e de cada quinze minutos, ou no máximo vinte minutos, você vai tirar muitas molduras. E a sua hora vai ser muito produzida. Você pode vender pros seus amigos, você que é lojista pode vender pra os outros gesseiros, e se você chega à noite, né, tá querendo ganhar o dinheiro à noite, você fabrica à noite, e de dia vai lá e instala. Ou até melhor, né, pra não cansar muito, você vai estar lá instalando de dia, e coloca a sua esposa, sua sogra, sua mãe, parentes, filho, filha, a tá fazendo isso, que é algo que, cara, qualquer criança faz isso aqui, qualquer criança consegue trabalhar e dar um ajudando o outro, né. A pessoa tá aqui fazendo, né, hoje de manhã, e o outro tá lá instalando. Então, faz uma justão, e aí não força muito, a pessoa tá trabalhando de dia, depois tem que trabalhar à noite, beleza? Então, tá aí, essa dica, é uma dica valiosíssima, eu acho que vou ajudar muitas pessoas, e pra que vocês me ajudem aqui no Atacadão, se vocês quiserem comprar, vai lá no site, ou mesmo no WhatsApp, que tá na descrição do vídeo, tá, eu vou deixar na descrição do vídeo, o telefone e o site pra você estar comprando. Eu quero que vocês façam um favor também, escreva no comentário o que vocês acharam, pra que o YouTube entenda que esse vídeo tá chegando pra mais pessoas, e ele consiga compartilhar o robozinho do YouTube, ele impulsiona aí pra gente, pra chegar cada vez mais pras pessoas que estão precisando, beleza? Gente, fica com Deus, tá aí mais uma dica, e espera que eu vou trazer mais novidades, beleza? Ó, essas duas formas aqui, é exclusiva do Atacadão das Formas, beleza? Eu acredito que eu vou ajudar muita gente aí, com essas duas criação aí, aqui da mente pensante. Então fica com Deus, e ó, boa semana pra todo mundo, e tchau!